Sua subscrição. A finalidade da reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber e discutir a votação e proposições desta comissão. A segunda parte da primeira fase passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação das paredes sobre proposições de sujeito de apreciação do plenário e a presidência retira de pauta também os projetos de vez número 2.874, 2.500, 3.749, 2.016, 4.559, 2.017, por não cumprir os pressupostos regimentais. Passa também a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação e proposições que dispensam a apreciação do plenário. A presidência retira de pauta o projeto de lei número 4.495, 2.017, 17, por não cumprir os pressupostos regimentais. Projeto de lei número 4.647, de 2017, em turno 1, de autoridade do deputado Luiz Humberto Carneiro, que declara atividade e publicação dos moradores do povoado de Lagamar, dos Coqueiros e Pequenos Produtores Rurais, conselho do município de Coromandel. O reator da matéria, deputado Fabiano Doutor, opina pela aprovação do projeto. Em discussão do projeto, em certa discussão, em votação do projeto, pelo processo nominal. Como vota o deputado Fabiano Tometino? Tometino, Fabiano. Vota sim. Deputado Duarte Bechir. Eu também voto sim, aprovado. Os deputados, cada um aprovado. Projeto de lei número 4.650, 2.017, de autoridade do deputado Antônio Meirinho, que declara atividade e publicação dos pequenos produtores do trabalhador e dos rurais de Ivia, do Coculo, Coculo, sei lá, de suas adiante licenças, conselho no município de Manga. O reator da matéria, deputado Fabiano Tometino, opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto, em certa discussão, em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez. Como vota o deputado Duarte Bechir? Voto sim, mas parece que o deputado Daniel de Iberá vai estar aprovando o projeto lá em Manga. Em Manga, na terra do Palmeiras. Está andando longe, sim. E o deputado Fabiano Tometino? Eu voto sim. Ele está gostando de chupar manga. Eu também voto sim, aprovado. Projeto de lei número 4.706, de torno único, de 2017, em torno único de autoridade do deputado Tadeu Martins Veit, que declara atividade e publicação dos pequenos produtores rurais e trabalhadores rurais, Vicente Ferreira de Lima, conselho no município de São João do Pacui. O reator da matéria, deputado Gustavo Santana, opina pela aprovação do projeto, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal, com o voto do deputado Duarte Bechir. Sim, presidente. Deputado Fabiano Tometino. Eu também voto sim, aprovado. Projeto de lei 4.726, de torno único, de autoridade do deputado Luiz Gomes, com a declaração de atividade pública do Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural do bairro Patiz, com o sério município de Poço Fundo. O reator da matéria, deputado Antônio Carlos Arante, que sou eu, opina pela aprovação do projeto, em discussão o projeto, e encerre a discussão, com o voto do deputado Fabiano Tometino. Voto sim. Deputado Eduardo Bechir. Sim, presidente. Eu também voto sim, aprovado. Também passo a ser a fada do dia, que compreende o recebimento e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de nossa autoria, e os deputados que quiserem assinar, seria um grande prazer. Passo a presidência do deputado Fabiano Tometino, para que eu possa fazer a leitura deste requerimento. Com a leitura do requerimento, o deputado Antônio Carlos Arantes. Que seja pedido, enviado pedindo informações, eu se remitei para o presidente... Ah, não, isso não é o que eu estava falando. Eu vou fazer um verbal aqui, que é o primeiro, que é para visita, que é a visita ao município de Campo do Meio, lá no movimento MST, e também na fazenda do senhor Giovanni, e também a dona Rosemary, para conhecer os verdadeiros problemas, e poder também apoiar as famílias que estão correndo sério risco, ser ameaçadas. Então, em votação, o requerimento... E tem um segundo requerimento... Cada um por sua vez? Tem um segundo requerimento, que é pedindo informações da CEMIG e a COPASA relativa à instalação de infraestruturas e de medicidade, infraestrutura relativa à instalação de medicidade, no município de Campo do Meio, um para a COPASA e outro para a CEMIG, que são água e esgoto, água e esgoto e luz lá nos assentamentos. São dois requerimentos. Presidente, para encaminhar... Para encaminhar, deputado Arte Peixi. Quer dizer que são dois requerimentos, um para a COPASA e outro para a CEMIG, para analisar as ligações que foram feitas no assentamento, explicações, e o terceiro requerimento para visitar esse assentamento lá em Campo do Meio. E a fazenda também. E a fazenda. Ok. Então, eu encaminho favorável, e no nosso encaminhamento eu ressalto a importância da ida de vossa excelência lá. Porque é um momento que nós temos que ter muita paz, buscar a paz, e de ter tranquilidade para que o povo está lá. Então, eu voto favorável, e rogando a Deus para que as coisas terminem bem, e que cada qual tenha o seu direito preservado, e que não se perca vidas, nem que chegue aonde a gente está com medo de chegar, com lutas e armas, que não aconteça. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Só para informar, deputado Emidinho, primeiro, agradecer pela presença, agradecer pelo almoço também, o porco estava caprichado. Excelente. Muito bom. Segunda vez, primeira vez eu perdi, fiquei com água na boca, mas hoje eu comi dobrado, então já compensou outra vez. Deputado Emidinho, nós estamos votando aqui, são três requerimentos, um para fazer uma visita lá nos assentamentos, no Campo do Meio, e o mesmo não só no assentamento, que já é antigo, também na outra fazenda invadida, também em Campo do Meio, da S. Giovanni, na fazenda Ariadnópolis. E também dois requerimentos, pedindo informações sobre instalação de água e luz, também, lá nos assentamentos. Em votação, os requerimentos do deputado Antônio Casarantes, os deputados que, cada um por sua vez, os deputados que eu aprovo, o meu anexo como se encontra, aprovado o requerimento, retorno à presidência, o deputado Antônio Casarantes. Obrigado. Ok. Estamos convocados às 18h30. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência... Bom, algum deputado... Não, te parabenizo. Obrigado, amigo. Alguém gostaria de fazer alguma manifestação? Obrigado. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece à presidência parlamentar, conforme convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a maior virtude da arte e encerra os trabalhos. Também desconvoca a reunião que estava marcada para 18h30. E comemorar, né? Limpamos a pauta, né? Acho que não ficou nada, não, né? Que bom. Coisa boa. Muito obrigado. 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 Obrigado.